Barato é no barateiro, atacado de varejo, toda a região comprando aqui no barateiro. Comandante, comandante, vem pra cá. Comandante chegando. Comandante, capu do Gol 91. Somente R$313. A grade, R$12. Barato demais. O para-choque. R$45. É muito barato, olha aqui o capu do Gol. Do Gol Bola, somente R$355. É muito barato, olha só, a grade. A grade, R$10. Barato demais. É barato e o para-choque? R$52. É muito barato demais. Mas, olha só, meu filho, Gol G3. O para-choque do Gol G3, o capu do Gol G3? Quanto? R$333. E o para-choque R$80, e a grade, R$12. R$12. É muito barato demais, é muito barato. Olha que loja linda. Vai pra lá um pouco, meu filho. Meu filho, vamos falar o endereço? Vamos. Rua Jair Pérez? R$305. E o telefone é 011-4587-7022. No site barateiroacessório.com.br. E você também para? O Barateiro. Barateiro. A loja que amou você. Toda a região. Vem pro Barateiro você também. Vem.